Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O atacante Giuseppe Rossi é um dos grandes exemplos de como lesões podem acabar com a carreira de um jogador. Com apenas 33 anos, ele vem nas últimas temporadas acumulando graves problemas físicos, que estão realmente ameaçando sua continuidade dentro do esporte. Conheça a triste fase na carreira desta ex-promessa no vídeo de hoje. Confere só! Filho de imigrantes italianos, o atacante Giuseppe Rossi nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, no dia 1º de fevereiro de 1987. Incentivado pelo seu pai Fernando, Rossi começou a praticar futebol muito cedo. Já em 1996, deu os seus primeiros passos no esporte no extinto Clifton Stallions, equipe que na época disputava a United Soccer League. Três anos depois, já com 12 anos, o jogador recebeu o convite do Parma da Itália para ingressar em suas categorias de base, e ali começou a se projetar para o futebol. Mesmo ainda muito jovem, Rossi chamava a atenção pela sua velocidade, faro de gol e habilidade com a bola nos pés. Todavia, quis o destino que o começo da trajetória dele como profissional não fosse no futebol italiano, mas sim no inglês, já na época considerado um dos mais competitivos do mundo. Isso porque em 2004, ainda com apenas 17 anos, o atacante ítalo-americano foi comprado pelo Manchester United. Integrado ao time principal, Rossi, precisamente no dia 20 de novembro de 2004, entrou numa partida profissional pela primeira vez. O confronto foi contra o Crystal Palace, válido pela Copa da Liga. Sua estreia na Premier League aconteceu quase um ano depois. Em 15 de outubro de 2005, ele entrou na partida que terminou como vitória do Manchester United fora de casa contra o Sandler. Percebendo que sua então promessa ainda precisava de mais tempo de jogo para amadurecer, eis que os Diabos Vermelhos resolveram emprestar Rossi de agosto de 2006 a julho de 2007 para o Newcastle e para o Parma da Itália, respectivamente. Como eu já disse, a ideia era dar mais rodagem para a promessa e depois utilizá-la com mais frequência no seu time principal. Mas aí, para a surpresa de muitos, logo após o fim do empréstimo ao Parma, o próprio Manchester United anunciou que havia vendido Rossi para o Vídea Real da Espanha por cerca de 10 milhões de euros. A notícia da transferência realmente surpreendeu quem estava acompanhando de perto a carreira do atacante. Porém, apesar das incertezas, essa transferência para o futebol espanhol mudaria para sempre a sua vida. De 2007 a 2012, Rossi simplesmente se tornou o maior goleador da história do Submarino Amarelo, com 82 gols marcados. Vivendo o ápice de sua carreira, ele não chegou a ganhar títulos, mas pelo menos ajudou o clube a jogar duas ligas dos campeões, algo não muito comum para eles. De quebra, também se tornou presença garantida nas convocações da seleção italiana. Na Azurra, jogou as Olimpíadas de 2008, onde terminou como artilheiro e ainda foi convocado para a Copa das Confederações de 2009. Nesta competição, curiosamente, logo na estreia marcou dois gols e ajudou a Itália a ganhar justamente dos Estados Unidos, terra natal do jogador. Apesar de tanto prestígio, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 2010, por opção técnica do então treinador Marcelo Lippe. Algo que talvez seja uma das maiores frustrações da carreira do jogador. Porém, depois de tanta badalação e reconhecimento no futebol internacional, eis que a carreira de Rossi começaria a ganhar um outro rumo, marcado agora por sérios problemas físicos. Em agosto de 2011, ele rompeu os ligamentos do joelho direito pela primeira vez na carreira. E para piorar, em abril de 2012, ainda durante a recuperação, ele mais uma vez se contundiu. Ao todo, somando as duas lesões, ficou de fora dos gramados por 557 dias, ou seja, mais de um ano e meio. Com isso, fora da Eurocopa de 2012, e com um vídeo a Real rebaixado para a Segundona Espanhola, eis que em janeiro de 2013, Rossi foi praticamente colocado no mercado. A princípio, a Juventus de Turim era a favorita para ficar com o atacante por empréstimo durante um período de um ano. Mas aí veio a Fiorentina, e contratou em definitivo o atleta por cerca de 11 milhões de euros. No novo clube, Rossi só estrearia em maio daquele ano, oficialmente em um jogo contra o Pescara, no campeonato italiano. Na oportunidade, saiu do banco de reservas e atuou por 26 minutos. Depois disso, já na temporada 2013-2014, foi provando para todos que estava totalmente recuperado. Tanto que em suas primeiras 24 partidas, já havia balançado as redes em 17 ocasiões. Todavia, quando todos menos esperavam, eis que mais uma séria lesão afetaria a carreira de Rossi. Em janeiro de 2014, em um lance polêmico com o jogador do Livorno, Leandro Rinaldo, o atacante sofreu mais uma lesão justamente no joelho direito, que o deixou de molho por quatro meses. Além de prejudicar a sua boa fase, esta lesão também praticamente tirou a chance de Rossi de lutar por uma vaga no grupo italiano, que veio para a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Mas não foi só isso, não. Apenas três meses depois do seu retorno aos gramados, no início da temporada de 2014 e 2015, o atacante descobriu que deveria ser submetido a mais uma cirurgia, já que as dores no joelho eram cada vez mais intensas. Resultado disso, ficou mais sete meses parado. Já desacreditado por muitos, Rossi voltou a ter uma sequência na Fiorentina em agosto de 2015. Nesta altura, segundo a imprensa italiana, ele até já havia aceitado uma redução salarial, já que não estava correspondendo às expectativas do clube. Depois de 16 jogos e apenas dois gols marcados após o seu retorno, em janeiro de 2016, Rossi acabou sendo repassado por empréstimo para o Levante da Espanha. Com um contrato de seis meses, a ideia era que a ex-promessa pudesse recuperar sua boa forma no futebol espanhol, onde teve bastante sucesso. Isso, de certa forma, até funcionou. Em 17 jogos com a camisa do novo clube, acabou marcando os seis gols. Número bom para quem ficou tanto tempo parado. De volta à Fiorentina, acabou mais uma vez repassado por empréstimo. Desta vez, foi o Celta de Vigo que abriu as portas para o jogador. Por lá, mais uma vez, esboçou uma reação. Em 26 jogos, marcou seis gols e, aos poucos, foi se firmando no time titular. Porém, mais uma vez, o joelho de Rossi o deixaria de morro. Foram seis meses longe de uma partida oficial. Sem o interesse da Fiorentina em renovar o contrato, ainda lesionado, Rossi ficou livre no mercado pela primeira vez na carreira. Seu retorno ao futebol só aconteceu em dezembro de 2017, quando o Gênoa da Itália lhe ofereceu um contrato de seis meses. Com um tempo de contrato tão curto, Rossi não conseguiu aproveitar a chance. E depois de apenas dez jogos e um gol marcado, ficou mais uma vez sem clube em julho de 2018. Vale lembrar que, durante esses seis meses no Gênoa, ele chegou a ficar dois meses afastado do futebol devido a uma lesão na coxa. Desde então, Giuseppe Rossi não encontrou um clube para jogar até hoje. Curiosamente, mesmo livre no mercado, ele chegou a correr risco de ser suspenso por um ano das atividades do futebol após ser pego em um exame antidópico. A ação foi feita ainda durante a sua passagem pelo Gênoa, mas, por sorte, ele conseguiu provar a sua inocência. Querendo ficar 100% fisicamente, desde janeiro de 2019, Rossi vem passando por um período de treinamentos em vários clubes, entre eles Manchester United e Vidya Real. Mas, em todas as oportunidades, não recebeu a confiança dos dirigentes para ganhar uma chance. Hoje, aos 33 anos, o atacante está sendo cogitado no SPAL, lanterna da Série A da Itália nesta temporada, e no Real Southern Laker da Major League Soccer dos Estados Unidos. Esse último, oficialmente até se mostrou à disposição, para pelo menos ajudar o jogador a retornar aos gramados. Seja nos Estados Unidos ou na Itália, o que se sabe é que Giuseppe Rossi vem, mais uma vez, lutando para fazer aquilo que mais gosta, no caso, jogar futebol. E para nós, o que resta é torcer, para que ele, pelo menos, possa terminar sua carreira de maneira digna. E para nós, o que resta é torcer, para que ele, pelo menos, possa terminar sua carreira de maneira.